Boa noite, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, é como eu prometi pra vocês, né? Toda quinta-feira eu vou fazer um chamado espiritual na minha mesa de oração. Como hoje é quinta-feira, tem o que fazer, né, gente? A pedido da minha mentora, lembrando que eu tô com a minha mentora, Severa Romana, eu tô com a minha irmã. E tô com o Rafael e a Zoe, né? Acredito que a Bruna pode vir mais tarde. Gente, é... Eu tenho muito pedido de seguidores pedindo pra mim fazer comunicação espiritual com os seus antequeridos, né? Gente, a minha mesa tá cheia de pedido. Lembrando, meus seguidores, que a espiritualidade, ela vem de lá pra cá, tá? Eu faço pedido e eu recebo autorização pra fazer o caminhamento. Às vezes tem espírito que demora, tem outros espíritos que não demoram. E assim vai. Eu tenho que ficar atenta na... Na resposta dos meus mentores, né? Gente, hoje eu vou fazer uma comunicação que uma família tá pedindo. Eu acho que tem uns três meses que eles estão pedindo a comunicação com a filha deles, né? Tiraram a vida dela em outro estado. Vai ser uma tristeza essa comunicação, gente. Tô sentindo já uma carga muito pesada. Eu espero que a família entenda com autorização deles. Daqui a pouco eu vou fazer o chamado, tá? A dona Roseli, ela tá com problema espiritual na casa dela, gente. O filho dela tá bebendo, tá tendo desunião na família lá com o pai dele. E eu falei pra ela, eu joguei uma evidência com a minha mentora. Eu falei, Roseli, o seu filho, ele tá trazendo obsessores da rua pra sua casa, né? Eu ensinei hoje pra ela fazer uma descarga na casa, preparar a casa. Que a tendência é só piorar. Só que ela tem um irmão que faleceu, gente, que tá lá na casa dela. O nome do irmão dela é Elohim. Ele faleceu dia 12 de 12 de 2021. Elohim Silveira, né? Elohim Silveira. Aí, como eu falei pra minha mentora, desse irmãozinho, que tá preso lá e tá prejudicando a irmã, as vezes, gente, o espírito, ele não é ruim. Mas só o fato dele tá encostado na família, na mãe, na irmã, já começa a tirar as energias, né, gente? É assim, no caso desse rapaz. Bora ver se a minha mentora, ela encaminha ele hoje, né? Tira ele de lá da casa, né? Gente, eu tenho outro pedido aqui também, da uma senhora chamada Francisco Oliveira da Silva. Ela é prima de uma amiga minha, que é minha seguidora de Macapá. Gente, ela faleceu há poucos dias, dia 7 de 6 de 2023. Ela faleceu em Macapá de câncer. Eu falei pra prima dela que ela ainda tá lá na casa, né? Como ainda tá recente, né? Só resta a minha mentora falar se ela vai encaminhar ela, Francisco Oliveira e o irmão Elohim. Elohim, né? Bora lá, gente. Já vou... Já a minha mentora? Boa noite. É a minha mentora? Sim. Boa noite, minha mentora. Você chegou, né? Já agradeço muito por você estar aqui. Boa noite. Gratidão. Eu falei há pouco, você tava ouvindo, minha mentora, sobre a Roseli, né? Do irmão dela, que é o irmão Elohim. Elohim, é. Ele faleceu em 12 de 12 de 2021. O que é que você me disse sobre esse espírito? Ele já tá preparado pra... Já? Olha, graças a Deus. Eu já. Fico feliz. Você vai encaminhar ele? Elohim Silveira, portal. Acho que vocês estão ouvindo aí, né, gente? Tô com volume, só que eu tô com a minha oração aqui. Minha mentora, o Elohim, vai subir? Você vai levar ele? Tirar de lá, da casa da irmã? Vai. Maravilha. Ele tá com o quê, gente? Um ano e meio, né? 2021. É, um ano e meio. Então, você vai ajudar, né? Esse espírito sair da escuridão. Às vezes, o espírito fica perdido, viu, gente? Nossa. E isso, olha, não aceitou a partida, né, minha mentora? E fica lá, encostado na família. Minha mentora, a Francisca. O que é que você me diz dela? Francisca. É, Francisca Oliveira da Silva. Ela é prima da Andréia, aquela minha seguidora que me ajuda muito. Que comprou seus vasinhos, né? Que mandou ajudinho. Dia 7 de 6 de 2023. Ela tá com um mês e pouco, minha mentora, que ela faleceu, né? O que é que você me diz desse espírito? Ela morreu? Ela faleceu de câncer. Ela tá pronta? Não. Não. Minha mentora, ela não tá pronta. Ela, realmente, ela tem nem dois meses ainda, né? Esse espírito dela não tá pronto ainda, minha mentora? Não, gente. Olha. Não tá pronta ainda. Viu, Adriana? Sua prima não tá pronta ainda. Fazer oração, é? Olha, pra fazer oração pra ela. Quando ela estiver pronta, minha mentora, você me avisa, né? Ela é prima da minha amiga. Pela minha amiga que comprou lá seus vasinhos. Tá, então você vai me avisar, né? Quando o espírito estiver pronto, tá, gente? E, minha mentora, tem muitos agradecimentos. Tem outra? Lá na casa, você tá falando que tem outro espírito, é? É, na casa dela, é minha mentora, meu Deus? Tem outro espírito. É, olha. Ah, então na casa da Francisca, onde ela tá presa, tem outro espírito lá. Então, você tem que caminhar, né? Então, você tem que caminhar, né? Esse espírito que tá lá, né? Porque, às vezes, não. O espírito atrapalha, né? A própria família. Às vezes, ele não quer fazer o mal, mas ele não conseguiu, né? Subir e tá lá. Olha, Adriana, ela tá falando... É, tem outro espírito lá, na casa da Francisca, aonde ela faleceu, tá? Minha mentora, tem muitos agradecimentos aqui dos meus seguidores que mandaram ajudinha pra comprar as suas rosas e as suas velas, né? E... E muitos seguidores que conseguiram emprego, saúde. A família do Patrick. A... Deixa eu ver se eu tô lembrada, gente. Tem muita aqui. A Vânia. A Vânia mandou uma ajudinha lá pra comprar as suas velas. É... A Paula, ela conseguiu um trabalho também. Ela foi promovida. A Cleide. A Cleide também. Ela tá com problema de saúde. A Irani Batista. Ela tá com problema de pressão, minha mentora, tá? Márcia, saúde. Patrick, né? Que tava envolvido em droga, gente. Parece que ele tá tendo um êxito, né? A família se apegou à mentora Severa Romana. E ele tá tendo um êxito, né? Eles mandaram uma mensagem pra mim. Minha mentora, dê uma ajuda lá pra esse rapaz. É o Patrick. E... O William, né? Ele tá pedindo. É, o Patrick. Dê uma força lá. A menina é nova ainda. Você vai lá. Olha, Patrick. Lá vai lá. Salve, salve, minha mentora. A gratidão. E o William também, tá, gente? É o William. É sobre a saúde. A minha seguidora, a Cleide. A Roseli, né? A Roseli Silveira. Que é a irmã do irmão que você encaminhou. A Suelma, seu Sérgio, seu Elma, a Márcia. Todos eles, é... Que são meus seguidores, que gostam de você. Tá bom, minha mentora? Gratidão. Obrigada, tá? É, gente. Agora, eu vou fazer o chamado. Gente, tem quatro espíritos, tá? Eu não sei se eu vou poder me comunicar com todos eles. Lembrando, gente, que quando eu abro a minha mesa de oração, pode vir qualquer espírito pedir ajuda, tá, gente? Já aconteceu. Outro dia, eu fazia uma comunicação e desceu o espírito daqui da minha cidade, pedindo oração e ajuda, tá? Por isso que eu fico com meus mentores. Assim como pode descer espírito pedindo ajuda, pode descer espírito do mal, tá? Por isso que eu peço proteção dos meus mentores, né? Cadê a minha irmã? Ainda não chegou. Por favor, não tô sentindo a voz dela, não tô sentindo o cheiro dela. Minha irmãzinha ainda não chegou, minha mentora? Não. Cadê ela? Então, gente, é como eu falo pra vocês, né? Na mesa de oração pode vir qualquer espírito pedir ajuda, tá? Só por isso que eu fico com meus mentores espirituais. Bem, minha mentora é... Oi, quem é? Oi, boa noite. Quem é essa vó linda e grossa? Quem é? É o Rafael, é? Oi, boa noite, Rafael. Salve, salve, Rafael. Gratidão, meu mentor. Só ajeitar aqui a oração, gente, tá? É, o Rafael, é... Estamos. Estamos? Ah, boa noite. Obrigada, eu fico muito feliz quando vocês estão do meu lado, tá? Deixa eu só colocar aqui a oração. Exatamente. Exatamente. É, agora vocês estão todos juntos, tá faltando só a minha irmãzinha, né? Que ela ainda não chegou, né? Já. Ainda não chegou. E fome a oração, gente, não sei o que aconteceu. Tá chegando. Ela tá vindo? É. Tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá onde? Tá bem na colônia dela, né? A colônia... É... Arco-íris. A colônia da minha irmã. É a mesma colônia, gente. Deixa eu botar a oração aqui, tá, gente? É... Sim. Tá bem. Chegou. Chegou a minha irmãzinha. Oh, meu Deus. Salve, salve, minha irmãzinha. E só, gente, botar aqui a oração que foi embora. Tá bom. É? Chegou. Salve, salve, minha irmãzinha. Você tem ido lá ver com a nossa mãezinha? Né? Minha mãezinha tava com diarreia. Só que eu acredito que ela já tá melhor, né, Mari? Que que você me diz? Da nossa mãe? Ela tá melhor? Tá? Tá? Tá melhor. Graças a Deus, né, gente? A minha irmã foi até lá. Mas, graças a Deus, minha mãe já tá melhor, né? Obrigada, meus mentores, por vocês me ajudarem. Obrigada. Obrigada, Rafael. Você também foi lá, né? Já. Foi? Ela já tá melhorzinha, né? Já? Olha, obrigada. Ô, meu Deus. Por isso que é bom ter mentores, né? Minha mãezinha tava doente. Aí a minha irmã foi lá, né? Lembrando que a gente mora em... Um oeste, né? A minha família é do oeste. E a minha mãezinha, ela tá bem idosinha. Aí... Tão me falando que eles foram lá. Ela já tá melhor. Ela pegou aí uma diarreia, um vômito. Meu irmão deu comida arrequentada pra ela, gente. Aí ela sabe como é, né? Ela não pode dar comida pros idosos, assim. Mas ela já tá melhor.